Fala galera, o verão continua com tudo aqui no meu bar e agora é hora da gente dar conselho, Rico. Vamos de conselho, eu não sou muito bom de conselho. Amigo, sabe que tem que ser sincero. Vamos de bom. Fala o que você faria. Pronto, tudo certo, vamos. Então tá, vamos lá. A primeira pergunta é do Tiago. Tiago. Saí pra balada com meu amigo e nos divertimos muito. Durante a noite bebemos bastante e acabamos ficando. Até aí tudo bem, mas ele começou a me tratar com muito mais carinho do que o costume e me mandou até flores. Acho que ele se apaixonou. Como explicar pra ele que foi um lance casual sem perder a amizade? O que você faria? Amiga, eu não sei você, mas eu me apaixonava. Já se entregava também? Eu já me entregava também, eu mandava flores. Mandava flores de volta. Tiago, manda flores. Amigo, tá tão difícil esse mundo gay hoje em dia que manda flores também. Tem que dar valor. É, tem que dar valor, gente. Tem que dar valor. O cara manda flores pra você, pede o WhatsApp e fala que ama. E você, amiga? Amigo, eu não sei, porque tem que ver se ele quer ficar com ele também, né? Amiga, mas ele mandou flores. Não, achei fofo, achei fofo. Eu também achei fofo. Mas conversa com o seu amigo e fala assim, ó, o mais importante é a gente não perder a amizade. É. É isso. Mas manda flores. Manda flores, fala eu também te amo. Na dúvida, eu também te amo. Por mais que não se ame, por mais que não me fale, eu também te amo. Pra ter uma correspondência ali sempre. É isso, amiga. Entendi. Agora, a Natália mandou pra gente. Conheci um boy incrível em um aplicativo de paquera e nos primeiros encontros foram uma... Caiu. Genial e a Alessia tá muito louco. Tá bom. Ó, a Natália falou assim, conheci um boy incrível em um aplicativo de paquera e nossos primeiros encontros foram maravilhosos. Mas na hora do Vamos Ver, descobri que ele gosta de gritar e gemer bem alto. Como se estivesse treinando crossfit, o que me incomodou. Isso já aconteceu com vocês? Devo conversar com ele sobre isso? Ou calada venço? Ah! Eu amei a Natália. Amiga, calada venço, ela é viado. Ela é... Amiga... Corta isso, multishow. Amiga, o cara gêmeo mágico é a mulher, alguma coisa tem. Mais alto. Amiga. Ou ela é muito gostosa. Calada venço é muito bom, gente. Calada... Amiga. Você acha calada venço? Vamos calada venço, amiga. Tá bom. É melhor. O cara gêmeo mágico é a... Amiga, vamos... Sinal de que tava bom. Mas assim, muito alto também é babado. Vou falar assim, amigo, dá uma baixada de sonho, só porque me incomodou um pouco. Amigo, calma. Eu que sou uma mulher, deixa o gêmeo mais alto. Né, amiga? Calada venço. O cara gêmeo é mais alto do que ela. Não, acho que tem que dar uma conversa aí. Amiga, no primeiro encontro, o gêmeo é mais alto do que você. E aí? Eu achei estranho. Ou eu ia falar assim... Eu ia ficar assim, eu ia falar... Caraca, eu sou sensacional. Caraca. Ou sou muito bom, esse cara é viado. Calada venço. Agora, a próxima pergunta. Agora é a vez do Dudu. Sou casado há alguns anos e amo o meu marido. Mas acho que estou enjoando de ter sempre o mesmo papel na hora H. Vocês têm alguma dica pra que eu explique pra ele que eu quero experimentar coisas novas? Sim, tem que ser sincero, né? O que você acha? Tipo assim, a gente não sabe se ele é o passivo ou o ativo da relação. Tem isso? Tem isso, amigo. O passivo... Você sabe qual é o passivo? Sim, claro. Qual é o passivo? Que recebe. O quê? Gente, ela é uma gay. A Leste é uma gay. O passivo é o que recebe. O ativo é o que vai. É o que vai. E o ver-resite é o que recebe os dois. Tudo. Então, eu acho que nenhum relacionamento gay, eu acho que valiu tudo. Então, ele deve experimentar, entendeu? O que recebe, o que leva, o que vai, o que volta. Você acha que ele tem que chegar e ter uma conversa sincera? É, ter uma conversa sincera. Tipo assim, vamos fazer tudo? Acho que é melhor. Isso, pronto. Já falamos assim, vamos dar uma apimentada nesse rolê. Não é isso? Ó, agora a última pergunta é a do Fábio. Me descobri bissexual recentemente e estou saindo com o cara pela primeira vez. Marcamos de passar a noite juntos e, pra minha surpresa, o que ele tinha entre as pernas era ainda maior do que eu imaginava. Vocês têm algum truque pra encarar essa grande novidade? Amigo, já aconteceu isso com você? Xalocaína. Doutor, doutor. Amiga, xalocaína. O cara veio com um troço enorme, amiga. Amigo, o que aconteceu com você? Quando o brinde era maior do que eu? Amigo, eu digo, epa, o negócio aqui é pequeno. Vai com calma. Vai com calma, é. Vamos devagar, com cuidado. Vai com calma, vamos cair. Y, né amiga? Isso aí, vamos fazer uma drenagem pra, sei lá. Calma, vamos respirar. Isso, vamos devagar. Conversar e ver se o negócio vai. Vai. É isso. Entendeu, amiga? Entendi. Não tem condições, amigo. Então conversa com ele, não pode. É bom, mas ninguém vai sair também de cadeira de rodas, gente. É isso. Entendeu? Exatamente. Concordo, amiga. Concordo, concordo. Fala com ele pra ir devagar. Vai com calma. Calma, calma. O instrumento é maior do que eu pensava. Amigo, arrasou. Ai, amiga. Arrasou nos conselhos. Arrasou. É, maravilhoso. Multishow, só manda assim pra gente. Multishow. Só coisas aqui, ó. Vamos embora. Beijo, Multishow. Espero que você tenha gostado. Beijo. Tchau, tchau.